Olá pessoal, Marcos Urumão com vocês aqui mais uma vez e hoje nós vamos continuar a nossa saga de Assassin's Creed 3, meio que 3 o Liberation e vamos começar agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. É um tutorialzinho, né? 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 Uma mãe? Sim, apenas um sonho. Desculpe de ter vôo em você. Chuuu, minha querida. Nunca me desculpe. Uma mãe tem uma mãe. Mesmo uma mãe. Obrigada, Madeleine. Mãe? Você está preocupado? Você me esqueceu? Ou você foi? Em qualquer caso, a noite tem mais uso do que dormir. A noite. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é?